Fala estudante, beleza? Nesse vídeo eu estreio o Clube da Leitura Inteligente. Toda vez que eu leio alguma coisa e eu achar que esse conteúdo vai ajudar você de alguma forma, eu vou gravar um vídeo e a meta dessa semana pra mim é ler o livro Como Aprendemos do Benedict Cray. Eu meio que fiz esse mapa mental pra colocar todo o resumo que eu tirar dele e eu vou te dar algumas dicas aqui de leitura inteligente. Primeira coisa, você pode ver que eu tô meio cansado, que já tem tipo umas 2, 3 horas já de foco, mas a primeira coisa que eu faço quando eu crio um mapa mental é colocar as perguntas, coisas que eu quero fazer. Então eu venho aqui, só pra você dar uma olhada, tem algumas perguntas que eu gostaria de saber ao final da leitura do livro. Ok? Algumas perguntas. Então eu comecei lá a ler o livro, eu, de acordo com as metas que eu, de leitura que eu tenho diariamente, eu li lá 20, 38 páginas hoje. Ok? Então, primeira coisa que ele fala lá no livro é sobre o Criador de Histórias. Entendeu? O Criador de Histórias é basicamente... Vamos lá, ele começa falando coisas bem interessantes, aí ele conta uma história e tudo mais, mas basicamente, resumindo aquela informação, ele diz que o cérebro tem 100 bilhões de neurônios e que a junção desses neurônios, a forma deles se ligarem, compõe a massa cinzenta do cérebro. Ok? Aí ele começa, ele deu essa imagem lá, que são as partes importantes do cérebro para a aprendizagem, que é o córtex entorrinal, o hipocampo e o neocórtex. Beleza? Aí ele começa falando lá, né? Ó, ele, o cérebro, o córtex entorrinal, ele atua com uma espécie de filtro das informações recebidas, então, as informações que você enxerga. Presta atenção, toda vez que, por estar vendo esse vídeo, você está recebendo um áudio, você está recebendo um conteúdo em vídeo, você está recebendo imagens, imagens de múltiplas cores e existem microprogramas no seu cérebro que são compostos por esses neurônios que são responsáveis, cada grupo, por uma informação específica. Ou seja, um grupo pela identificação da minha cara, ou seja, você olha para a minha cara de acordo com a minha expressão, você tem uma opinião, uma ideia do que eu estou querendo dizer. De acordo com o meu tom de voz, você começa a perceber que eu estou um pouco mais alegre, um pouco mais triste, um pouco mais feliz, um pouco mais com raiva, entende? Então, depende. E esses córtex entorrinal, ele meio que tem esse filtro onde todas as informações que você está, poderia, né, em possibilidade de estar absorvendo nesse momento, você está filtrando e só absorvendo alguns conteúdos específicos, ok? O hipocampo é onde se inicia a formação da memória. Então, quando a informação vem até você, ok? O hipocampo é o cara responsável por pensar se aquela informação vai para a sua memória de longo prazo, que vai estar lá no seu córtex, ou se você vai ignorar ela. Então, boa parte da coisa que pode ser ou não memorizada, vai ficar na sua memória de curto prazo lá no hipocampo. E o neocórtex, que é onde as memórias conscientes são armazenadas, uma vez marcadas como os guardiãs. Ou seja, toda vez que o cheiro da torta da sua avó, a roupa que fulano estava usando um dia importante, uma coisa que aconteceu 30 anos atrás, e você ainda se lembra, está tudo armazenado no seu neocórtex. E aqui tem uma imagem que representa mais ou menos como é que é um neurônio. Então, você tem um neurônio aqui, bem aqui tem um núcleo do neurônio, o corpo celular, os dendritos e o axônio. Aqui é bem interessante que você está vendo um outro neurônio aqui, que ele está se ligando. Eu quero que você imagina que loucura. Eu tenho 100 bilhões de neurônios na sua cabeça e, se eu me lembro bem, cada neurônio pode fazer até 8 conexões. Então, são tipo 100 bilhões e cada uma dessas conexões podem fazer 8 outras conexões. Eu nem sei como eu poderia fazer o cálculo para saber quantas conexões são formadas nesse negócio aí. Mas beleza. Metáforas. Por que tem metáforas aqui? Metáforas são histórias que servem para explicar com uma historinha, ok? Algum conteúdo um pouco mais complexo. Então, quando você se lembra de alguma coisa, a sua memória não será como um computador. Aquilo que você copia a informação, coloca dentro de uma pasta e aí o computador vai ter aquilo lá para sempre. Não. Na memória funciona através de metáforas. Como assim? Você tem uma informação, você está recebendo uma informação e essa informação não está simplesmente entrando na sua cabeça. Ela está meio que passando lá pelo hipocampo, se ligando com algumas informações prévias que você já tinha, alguma memória, alguma emoção, algum outro fato que você está construindo essa rede neural. E por isso, e por causa disso, você não tem esse lance de aprender mais para frente. Eu ia até falar do esquecimento, mas você não tem esse negócio de você ver uma parada aqui e aprende imediatamente. E aí ele coloca uma aspa. Ele fala assim, sim, tem coisas, a gente não entende tudo. E o Benedict fala o seguinte, que existem coisas que você olha uma vez e aprende para o resto da vida. E a gente não sabe por que isso acontece. Olha que foda. Algo impreciso que ajuda a clarear alguma definição obscura, que são as metáforas. Então, as células que se conectam para interpretar essas metáforas são os neurônios. Então, você tem o grupo de neurônio responsável por sentir, pela parte do corpo que sente a temperatura. Você tem outra que enxerga, você tem outra que interpreta, você tem outra isso, você tem aquilo. E aí eles todos se conectam, se interconectam. E aí eles meio que interpretam essa realidade que você está observando. Ficou claro? Então, neurônios são como interruptores biológicos. Se você já estudou programação, você tem lá a base da base da programação, que é como o processador funciona. Então, tem meio que uns switches. Um switch é uma parada que troca. Então, imagina que liga e desliga. Só isso. É tipo uma lâmpada. Pequenas lâmpadas, digamos assim. São os processadores lá dentro deles. Então, eles ligam e desligam. É binário. Cada neurônio, então, é binário. Então, eles ou estão ligados ou estão desligados. Mas como eles estão conectados e eles são 100 bilhões, a possibilidade, os padrões que surgem dessas interconexões são incríveis. São uma coisa de louco. E por isso que você consegue ler coisas, ver imagens, fazer isso, fazer aquilo. Beleza? Então, a conexão entre os neurônios. Então, essa conexão vai ser chamada de sinapse. Isso daqui a gente poderia ter aprendido em uma aula de biologia do sistema nervoso. Não necessariamente no cérebro. Mas ele estava querendo dar uma introdução à neurobiologia do cérebro. Então, chama-se de sinapse. E elas se interconexam através da repetição. Eu adorei isso daqui. Todo mundo vai aprender a fórmula de Bhaskara se fizer 300 exercícios usando a fórmula de Bhaskara. Mas, existem coisas mais eficientes que você pode fazer com o seu tempo para aprender a fórmula de Bhaskara em menos tempo. Então, ele não está falando que a repetição não funciona, repetição bruta não funciona. Não está falando isso. Ele está falando que o tempo é limitado e você pode fazer várias outras coisas que vão te dar esse mesmo resultado, vão te levar menos tempo e menos esforço. Na verdade, a repetição bruta nem tem tanto esforço assim. Porque é só você fazer a parada de novo, de novo, de novo, de novo. Não tem a prática deliberada. Não tem você percebendo aonde você está errando e como que você poderia fazer melhor analisando os dados, colhendo esses dados. Falando com uma pessoa melhor, mais experiente que você. Não tem prática deliberada na repetição bruta. Quanto mais forte, mais rápido a transmissão da informação pelas redes neurais. Então, quanto mais você repete o mesmo movimento, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Fiz um exercício com fórmula de Bhaskara. Mais um. Fiz dez. Então, aqueles grupos de neurônios responsáveis pela fórmula de Bhaskara, eles têm essa camada de gordura chamada mielina, que vai possibilitando, toda vez que você repete o mesmo processo de novo e de novo e de novo, que isso fique mais fácil de passar. É como se... Imagina a floresta. Imagina uma floresta. Toda vez que você passa por essa floresta, você passou pela primeira vez, tinham muitos matos lá, muito difícil de passar, você passava com facão e tudo mais, mas aí na segunda vez que você está passando pelo mesmo caminho, você já meio que tirou um pouco dos matos, tirou as madeiras que mais incomodavam, ok? Você já está andando em cima, ou seja, já está pisando, e o solo está ficando um pouco mais fácil de passar. Terceira vez, na décima vez, cara, é praticamente pavimentado o local. Entendeu? E aí o que acontece? Se você parar de passar ali, volta daqui 15 dias, volta daqui alguns meses, e você vai ver que a mata tomou conta de novo. Então, é uma boa metáfora, é uma boa metáfora para você entender como é que essas sinapses são tão importantes para o entendimento e a compreensão do conteúdo no longo prazo, né? Então, como a memória atua? Então, ó, elas disparam em conjunto durante uma experiência. Olha que legal. Então, quando você sente um cheiro, quando você ouve, quando você vê alguma coisa, isso dispara na sua cabeça um conjunto de outras percepções que você teve no decorrer da sua vida. Ok? Então, pode ser o cheiro de alguma coisa específica, o grito de alguém pode te lembrar de uma experiência específica, a maneira como alguém te faz se sentir, pode te fazer lembrar de outra pessoa, de uma outra situação, de um outro lugar. E isso não é assim copiar daqui e colar ali. É um pouco mais complicado, é um pouco mais de integração. Eu acho que essa palavra é boa. Se eu não me engano, até escrevi aqui mais pra frente. É uma integração. Cada nova percepção que você tem da realidade que você vive, ela se integra com o que você já tinha absorvido, fazendo com que você vai enxergando a vida por esse outro, por esse novo filtro. Lembra do filtro que a gente falou lá em cima? E esse novo filtro vai fazer com que agora, depois que você já teve novas experiências e meio que atualizou esse filtro, você vai começar a enxergar um pouco mais da vida. Talvez o que eu falei aqui foi bem influenciado pela programação neurolinguística que eu estudei um tempo atrás e não necessariamente por esse livro. E aí quem lê lá vai notar esses negócios. Então beleza. Em seguida, estabilizam-se formando uma rede. por meio do hipocampo. Lembra do hipocampo aqui em cima? Cadê? Aqui ó. Hipocampo no qual inicia a formação da memória. Então a memória ela vai disparar um conjunto de ações e ah, quero aprender o que aconteceu na Revolução Industrial. Ah, quem são as pessoas mais importantes da Revolução Industrial? O que elas fizeram? Qual é a história delas? Ah, estudei, li um livro, tudo mais? Joia! agora essa informação vai começar a formar uma rede na minha cabeça. Uma rede, né? Várias interconexões. É o cara fulano de tal, é a mulher fulana de tal, eles fizeram XYZ, ah, é por isso que aquilo aconteceu, ah, isso aqui foi o resultado daquilo e daquilo outro. E aí você vai desconectando isso. E essa nova informação que antes estava na sua memória de trabalho, depois que você dormir, e aí o seu cérebro vai ficar super ativo durante o seu sono, você vai formar lá no hipocampo uma memória de longa duração. É aquela memória onde a informação nova se integrou ao seu repertório. Vê lá o Pondé ou o Karnal ou o Portela falando em uns vídeos no YouTube, você vai ver que do nada o cara está fazendo uma entrevista e o cara olha para cima assim, dá aquelas pistas visuais e aí ele fala uma referência que se conecta com uma coisa, que se conecta com outra coisa e aí de repente ele fala aquela coisa brilhante que você fala porra, como é que esse cara consegue fazer isso? Porque ele leu vários livros, ele passou por várias experiências, ele conheceu várias pessoas e isso foi se integrando com o que ele enxerga como a realidade. Está me entendendo? Eu estou ouvindo a minha própria voz, eu estou percebendo que ela está um pouco nasal, deve ser que eu estou meio gripado, mas dá para entender o que eu falei aqui, não é? Então, vamos lá, consolidam-se, por fim, consolida-se ao longo do neocórtex em uma disposição mutável que preserva os pontos essenciais do enredo. O que significa? Que lá no seu neocórtex é que vai ficar as memórias de longa duração, aquelas memórias de como andar de bicicleta da vida, aquelas memórias de o nome do meu pai que morreu há 300 anos chamava João Pedro da Silva, sei lá, está entendendo? Essas memórias, elas vão se formar lá no neocórtex e por que a disposição é mutável? E aí, é interessantíssimo esse lance da disposição mutável. Basicamente, toda vez que você se lembra de uma experiência do passado, o fato de você fazer o recall dessa nova informação, de você recordar, relembrar dessa nova informação, faz você atualizar ela, faz você alterar ela de alguma forma. Então, por exemplo, você está falando desse mesmo assunto, pensa comigo, você está falando desse mesmo assunto, mas com uma outra pessoa, você vai contar de uma forma diferente. Se você estiver falando com uma pessoa que é mais raivosa, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais chill, uma pessoa mais está querendo saber daquela informação, uma pessoa que não está muito interessada, você vai mudar a forma como você está falando para a sua audiência. Uma das dificuldades de gravar um vídeo é porque a audiência é webcam, entendeu? Então, fica difícil você achar. Então, meio que estou dando a aula, tentando imaginar quem é você. E aí, eu vou alterando a forma como eu falo para atingir você de uma forma positiva. Beleza? E isso acontece porque é a mesma informação, mas por você contar de forma diferente, de formas diferentes, essas ações que você faz alteram como você mesmo vê a informação. É como se fosse uma autolavagem cerebral. Você está modificando a sua memória. Então, a gente tem casos de pessoas super velhas que contam como não batiam nos seus filhos, como não sabe por que que fulano de tal se transformou nessa pessoa, naquela pessoa, sendo que quando ele era criança ele era tão bonzinho. E isso nunca aconteceu porque essa pessoa sabe, tipo assim, o filho dessa pessoa sabe como a mãe dele era ou como a avó era ou essa, não a mãe necessariamente que está super velha e não se lembra e está modificando a sua memória, ela se lembra por contar várias vezes de uma história que ela gostaria de ter acreditado dois, três anos atrás, mas por contar várias e várias vezes, ela agora, para ela, é uma substituição da memória, da memória passada. E aí, como eu falei agora há pouco, não existe substituição de memória. Existe uma integralização. Então, é como se toda vez que você conte, conta a memória que você tinha sobre aquela coisa super legal que aconteceu no parque de diversão ou no cinema e tudo mais, e aí você conta de novo e de novo e aí, essas novas informações que a cada vez que você conta, você vai adicionando a história por causa da audiência que está lá te ouvindo, ela vai se integrando à sua memória, fazendo com que você nem perceba, desculpa, fazendo com que você nem perceba que você está alterando a sua percepção da coisa que aconteceu no passado. Beleza? Então, estudante, espero que esse vídeo tenha sido super legal para você, super informativo e que te ajudou de alguma forma positiva, ok? E que você comente aí embaixo o que você achou, se você já leu esse livro ou se você estava querendo ler, eu vou colocar o link aí na descrição para você fazer a compra e nesse vídeo aqui eu iniciei o Clube da Leitura Inteligente. Eu vou tentar gravar um vídeo por dia lá para a área de membros do Clube da Leitura Inteligente, onde você vai aprender técnicas de leitura dinâmica, técnicas de leitura inteligente, técnicas de anotações para livros e anotações tipo mapas mentais da vida e produtividade para leitores, ok? Então, é como se fosse um acervo de informação para melhorar a sua capacidade de absorver o conteúdo de livros, para se organizar para conseguir ler mais e para viver uma vida melhor com as informações que você está aprendendo. Se você tem interesse nesse conteúdo, você pode colocar aí na descrição que tem um link lá para você entrar hoje mesmo nessa academia, ok? Por esse vídeo é isso, continuem estudando e continuem aprendendo. Tchau, tchau!